Então, esta lição aqui, nós vamos tratar do som curto da letra A em inglês. A gente já viu o som longo, tá ok? Alguns exemplos. Então, hoje, na lição 7, vamos ver o som curto. E daqui pra diante, vamos ver os sons curtos das outras letras também, tá? Olha só, essa letrinha aqui, em inglês, a gente fala EI, tá? Aqui é da forma maiúscula e aqui é da forma minúscula, tá? A gente fala EI, como a gente já estudou antes, nas lições anteriores, tá? Mas é por causa daquela combinação que eu tinha demonstrado para vocês. Vocês se lembram? Por exemplo, quando a gente tem aqui, olha, essa palavrinha aqui, tá? CAKE, porque a gente tem a vogal, consoante e vogal, tá? Vogal, consoante e vogal. Então, quando a gente tem essa combinação, o som permanece o nome da letra do alfabeto, EI. Mas olha aqui, agora, essa palavrinha aqui, olha, vocês com certeza já conhecem. Essa palavrinha aqui, a gente fala assim, ó, EAT, EAT, tá? O som dessa letra EI já não é o som EI, tá? Não tem essa combinaçãozinha aqui, tá? Então, a gente fala EAT. Muitos de vocês já sabiam como falar esta palavrinha, mas agora sabem o porquê. Olha só essa aqui, cat, cat, ok? Que significa o quê? Gato, não é verdade? Então, o somzinho aqui é como se fosse um E, tá ok? É cat, map, fat, gap. Muitos dos jovens conhecem esta palavra aqui, é o nome da companhia de roupas nos Estados Unidos, se chama gap, ok? Cap, plan, ok? Só é um somzinho assim, não é como a gente fala em português, tá? Em português a gente falaria um somzinho diferente, não é verdade? Em português a gente não atribuiríamos o som E para essa letrinha aqui, tá ok? Mas olha só, se eu quiser transformar essa aqui, vamos ver essa aqui, olha. Ah, essa palavrinha aqui, olha só, se eu fizesse assim, por exemplo, tá? Tô com dificuldade aqui para escrever, mas olha só, se eu fizesse assim, olha. Ah, que essa palavra aqui já seria MAPE, porque cai dentro desse esquemazinho aqui que eu, tá? Que eu expliquei já para vocês, tá ok? Essa palavrinha aqui, olha, que é CAPE, mas se eu escrevesse assim, que já é outra palavra, tá? Mas só para vocês terem uma noção, uma revisãozinha, ok? Se eu fizesse assim, olha, isso aqui já é outra palavra. A gente vai ler CAPE, que significa uma capa, tá? E aqui CAPE significa, é um chapéuzinho, né? Que esses jovenzinhos usam, um chapéuzinho, tá ok? A mesma coisa aqui, nós temos PLAN, ok? PLAN, que é plano. Pode ser planejar também, né? Mas tem essa palavrinha aqui que a gente até viu nas nossas lições. Olha só, se eu fizesse assim, ia mudar o esquema, tá? A estrutura da palavra, é outra palavra. Leríamos assim, ó, PLANE, PLANE, que nós usamos essa palavrinha, PLANE, para referirmos a AIRPLANE, que é o avião. Tá ok? Então, assim que nós pronunciamos a letra A, ok? E a letra A é em inglês, o som curto é assim, que é diferente do som longo, tá ok? Agora, a gente não vai ver isso agora, mas tem essa combinaçãozinha aqui, ok? Do A e do R, tá ok? Então, a pronúncia, quando você vê essas duas letrinhas juntas, a pronúncia é um pouquinho diferente dessa aqui, tá? A pronúncia é parecida mais com o nosso A do português, tá? Se fosse uma coisinha assim, seria FOR, você vê? FOR, AR, FOR, ok? Então, como eu falei antes, o inglês é muito baseado nos sons, nas combinações dos sons, e é bom compreender isso pouco a pouco, tá ok? Porque assim você vai poder falar inglês melhor e ler melhor. Então, até a próxima lição. Goodbye!